E salve aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake Vamos continuar com a nossa série, já vai deixar um like no começo do vídeo Se inscreva no canal se você é novo, compartilhe o vídeo pra ajudar E vambora, comente aí também que vai estar ajudando demais Estamos jogando intenso, tá? E vambora, chegamos na ilha e no episódio passado E vamos prosseguir no game Primeira vez jogando intenso Logicamente, já joguei no profissional, porém com armas infinitas Pra poder platinar o jogo, mais fácil Mas jogando na moral, sem arma infinita, primeira vez Profissional não, intenso né? Depois eu quero fazer no profissional também, porém em live Em live, tá? No canal de lives, que tá aí na descrição Segue lá É aqui no YouTube mesmo Bom Partezinha bem complicada essa Aqui na ilha as coisas pioram, né mano? Tipo, dificuldade, etc Opa! Arranjei mercadoria... Boas-vindas Tenho produto novo em stock Um belo negócio Exclusivo, hein? Obrigado Muito bem Como posso ajudar? Boa sorte, Estranho Sente só como fica triste de ser Inclusive, hein? O fim da linha pra esta arma É bem potente Ou ainda tem Umas novidades Que podem te interessar Ele tá vendendo Aquilo e 7 agora Toda a mercadoria Tá em excelentes Vou comprar ela É, se tivesse munição suficiente, né? Arrumei Opa Ah, a máquina de escrever Não, Leon Caramba, mano Tudo tem probleminha Nem apertei nada Ele só foi direto Isso aqui é hit and kill, tá? Se você for pego por essa Luz vermelha, hein? Então tem que desativar JJ É o JJ É o JJ Porém é diferente, né? Caramba, eu odeio Do fundo do meu coração Errativo Errativo Apareceu Apareceu Ah Ai, ai Ai Vamos lá, vamos lá. Ah, menudo granuja! Ok Essa parte eu sempre achei difícil, mano Desde o clássico Até no clássico era difícil essa parte Vai, vai, vai Não, não Merda mano, tá acabando a munição de rifle Caraca, não acaba com os caras mais não? Nossa, ainda apertei pra dar o Perry Só que bem atrasado Acabou os caras, né? Pra quem não viu aí no episódio passado A gente matou Salazar na faca e no ovo Ah, lá em cima que desativa esse aí Não... Bora... Vamos lá. É por trás, cara. Cara, essa luz vermelha é hit kill, tá? 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 Ah, nossa. Essa é nova, viu? Essa plaga cuspir coisa é nova. Ah, meu Deus, é cara infinito, né, velho? Não. Me desculpa, mas tô de saco cheio dessa... Dessa plaga. Tô de saco cheio de ficar gastando bala de rifle nessa plaga. E o pior que eu tenho que fazer é munição de fuzil, cara. Tá bom. Eu só tinha esses inimigos? Olha o gato aí, clássico! Olha o gato! E aí Nossa, de onde que esse cara veio? Meu Deus, eu olhei pra baixo, vocês viram eu olhando pra baixo? Vocês viram eu olhando pra baixo, mano, pra ver se os caras realmente tinham morrido ou se eles estavam vindo, não tinha ninguém, aí do nada aparece um cara com machado e me acerta, é triste. É aqui que escondem a Ashley? E aí 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 e acabando de pistola e a e o e o e o e e Tem tempo, irmão. Aqui é a sala da S que está trancada. Aqui é a sala da S que está trancada. Aqui é a sala da S que está trancada. Aqui é a sala da S que está trancada. Aqui é a sala da S que está trancada. Aqui na ilha o negócio fica mais embaixo, a dificuldade aumenta bastante. Tem que ter muito mais cuidado, muito mais cautela. Não sei se eu compro colete, não sei se muda alguma coisa, se muda muito. Aqui é a sala da S que está trancada. O mesmo jeito que no clássico. Hum, essa parte agora é chata, né? Toda parte para mim é chata, né? Mas essa aqui é braba. Tem novidade aqui para você. Ih, não vai ter chave pequena mais não. O bagulho de abrir com chave pequena, já pode vender. Hum, hum, hum. Hum, estranho. Oh, isso aí vale uma nota comigo, é? Ahn, dá para botar o hit no máximo? Dá. Tá, bora. Bom, já fizemos tudo o que era possível com essa arma. Gratia com respeito, viu? Muito bem. Não vaga boas vidas. Tenho raridade destocando enquanto... Caraca, o mercado fala demais, né mano? Impressionante, velho. Ou tudo que você faz ele fala alguma coisa, mano. Boas viagens. Essa parte agora é pique, vamos lá. Eu acho que eu vou morrer. Aviso do laboratório. Patologista titular Ernesto Munoz Reyes. Sua solicitação de cartão foi aprovada pelo chefe do departamento. Deve seu cartão do andar 1 para dissecação e siga o procedimento da próxima página. Substitua o cartão para autorização do andar 2, usando a máquina localizada no freezer. Substitua o cartão para autorização do andar 3, usando a máquina localizada no laboratório de incubação. Peça permissão a supervisão de cada sessão para acessar as máquinas. Departamento de Administração da Instalação 1. Cês tão ouvindo, né? Cês já sabem o que vai vir por aí, né? Caraca, essa parte é foda. Vamos lá. Esse puzzle aqui é chato. Eu não sei ele até hoje, mano. Vamos lutar aqui para descobrir, né? Não. E esse puzzle muda, tá? Do intenso, profissional e normal É diferente É diferente Calma aí, esse aqui faz assim, aí. Análise de indivíduo, Regenerator. 9 de abril, finalmente criou uma nova vida, eu a chamo de Regenerador. Sua capacidade metabólica é incrível. A menos que os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos, seus tecidos podem se regenerar indefinitivamente. 10 de abril, ao examinar o corpo com a mira biosensora, pude confirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais para hospedeiros. Quase como se tivesse vários corações. Minha nova criação é basicamente imortal, até o próprio Dr. Frank Stein teria vontade de me cumprimentar com esse feito. 13 de abril, compartilhei minha conquista com aquele meu colega pretencioso e arrogante, a cara dele ficou branca. Depois ele começou a escrever algo em seu caderno, achei que ficava impressionado, mas ele teve coragem de querer me avisar quais eram os perigos. Como ele é idiota, está tudo sob controle. Data, o sujeito ficou descontrolado e escapou do seu tanque criogênico. O idiota, no fim das contas, era eu. Caraca, é doido, hein? Cacete. Que tipo de experimentos estão fazendo aqui? Olha ele aí. A cara... Vascado, mano. Calma aí. Quando eu pegar esse cartão, ele vai aparecer ali na porta e já vai abrir. Deixa eu tentar lembrar o que é pra fazer. Se eu lembrei, eu acho, né? Cartão do andar 1. Olha lá. Boa! Aí! 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 Agora tem energia lá do outro lado. Boa! É isso aí. Tu não tá cansando de me bater, não, mano? Tu não cansa? Caraca! É um hit atrás do outro, meu nobre. Tá. Outra parte merda aqui agora. Nossa, de novo isso aqui, mano? Hum. É assim, eu acho Porque se ficar de outro jeito, aquele lado de cima não vai ficar aceso Agora esse daqui Não Esse daqui eu acho que tá errado, acho que é pra cima Meu Deus, tá calor demais, né Aquele último não tá acendendo, né Esse daqui vai ter que ficar aceso, ó Tem que ficar assim, esse daqui, ó Oh, quase, hein Mano, esse boss é uma merda, cara Eu odeio ele, velho Pera aí, ó Aham Aqui Ó, aquele dali, velho É que não tem como eu apontar aqui Mas aquele ali, aquele triângulo de um segundo Tem que ficar assim, ó Porque senão a energia não chega lá Agora esse daqui eu não sei se é pra baixo Vai pra cima Liga pra cá Pode ser assim também, ó Não, mas a energia não chega lá, velho Falta dois Cara, esse poço é difícil demais, né Por quê? Ou pode ser assim Nossa, mano Ah tá, esse aqui, ó Meu Deus, mano Meu Deus, mano Por quê, cara? Cadê? Sou obrigado a cortar mesmo, velho Acho que eu vou, hein? Calma aí Consegui, finalmente, mano Foi uns oito minutos depois que eu cortei Deu trabalho E se eu não me engano, você quer só pra pegar uma arma Ah, um fuzil, sei lá o que é isso Que pólvora É, agora eu vou ter que, né? Me virar contra um regenerator aqui dentro, velho Ai, meu Deus E se eu morrer, o que vai acontecer? O puzzle já era e eu perco de novo Eu não vou tentar fazer de novo, não Merda, de novo? Vai Cartão do andar 2 Ah, não, mano E o outro tá aqui ainda, viu? Nossa Vixe, vai ficar os dois, mano Eu esqueci disso Calma aí, deixa eu tentar fazer uma granada flash Pra ver se muda alguma coisa também, né? Um presente pra você Fiz merda Susto Nem precisava apertar de novo lá, mano Que merda Eles vêm até aqui ainda, viu? Ó Olha Agora aqui eu acho que não Meu Deus, mano Tenso Beleza Caraca Cabeça os covas, cavaleiro Agora aqui é o seguinte Vai ter esses regenerators E um deles vai ter uma chave principal Os outros vai ser só joias Caso 2002 Fuga de cobaia Durante uma falta de energia recente A cobaia acordou da estágia criogênica Escapou do tanque onde estava e fugiu A cobaia foi contida após 20 horas Deixando 7 mortos e 17 feridos Não conseguimos recuperar um dos corpos E uma ferramenta de dentro Recuperamos um dos corpos e uma ferramenta Quer dizer A causa deste incidente lamentável Foi um fornecimento instável de energia Geradores antigos não aguentam Nosso cronograma pesado A gerência deve priorizar as necessidades Dos engenheiros e não dos pesquisadores Para evitar que algo assim volte a acontecer Mira bem o sensor Agora sim A gente vai poder matar fácil Aí ó Eu já vou matar logo esses bichos aqui mano Até isso é controlado por insetos Que senhora Dá raiva viu cara Eu já vou matar logo esses bichos aqui Eu já vou matar logo esses bichos aqui Eu já vou matar logo esse 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 bichos aqui O que eu disse? Cara, eu sou o pior jogador de Resident Evil. Eu sou o pior, mano. Caraca, eu gastei todos em munição de riff, cara. Aí, a chave inglesa. Cara, eu tô muito triste, mano. Gastei todos em munição de riff. Ah, mano. Caraca, mano. O maluco não morreu e ainda nasceu plaga. Vamos. 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 Abre o portão da Ashley com o cartão 3. Ashley Graham. Merda. Tô com fome, mano. Tô com fome. Tô com fome. Sabe com fome? Vamos. Tô com fome. Do capítulo, mas não do vídeo O capítulo podia terminar Quando tivesse acabado todos os cutscenes, né? Desculpa o atraso Não Obrigada Você trouxe o remédio bem a tempo Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você Até o fim Vamos Não temos muito tempo Vamos nos livrar disso Pelo menos De cristal Meu Deus do céu Eu odeio ler, velho Eu não sei vocês Bilhete do pesquisador preso Prenderam-nos sem dar nenhum aviso Um a um Somos levados à sala ao lado Não sei o que acontece lá Acabaram de levar o Annabelle Logo serei eu Tenho que pensar e colocar a cabeça no lugar Todos os infectados pela plaga estarão à mercê do Lord Saber Basta uma ordem e terão que trabalhar Até a morte com um sorriso no rosto O ponto negativo é que o hospedeiro fica tão estúpido que torna inútil para qualquer tarefa complexa Entretanto, conseguimos desenvolver a espécie nova e superior da plaga Não tem variabilidade especial, mas as funções cognitivas dos hospedeiros não são diminuídas Parece que planejam administrar essa nova espécie na garota Obviamente é importante que ela mantenha sua inteligência após a infecção Todos os testes que tiveram êxito e os planos para a produção em massa estão progredindo O projeto é um grande sucesso Mas eles me prenderam E eles então estão me preparando para injetar a espécie superior em mim na sala ao lado Annabelle não é mais a mesma O sorriso dela foi completamente apagado do rosto Escrevendo que é coisa que me impede de enlouquecer Não tem alguém valer isso E leu Bora Conseguiu? Dê Cuidado Confia Se alguém tiver um tempinho livre poderia transformar esse medonês azuis em uma pilha de cacos no chão Sei que não vai trazer os velhos tempos de volta, mas não tá pra deixar isso assim Não vou fazer ele É, gostar eu vou né Com certeza Mais dinheiro Tem um produto novo em estoque parceiro Um belo negócio Vai só De boas vindas Obrigado Boa sorte Estranho Sem desculpa Metapota esse da pistola que tá precisando né Cara Vocês estão ligados né Daquele skip da porta que tem no Resident Evil 4 Eu já consegui fazer Dá pra fazer aqui Só que eu não vou fazer né Senão vai pular muita parte Porque aqui é uma série né Pode fazer isso Tá sendo explorado Caraca sai sai fazer mais munição de rifle e aí e aí e aí e aí e aí e granadinho que vai ser show e aí 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 e aqui segura isso e aí e escutando balangando aí e aí e aí e aí Cadê você? Nem tava vendo ela. Cara, aqui nasci plaga demais, velho. No remake. Caramba, morri. Ah, tá. Ih, acabou a cura. Ah, mano. Sério? 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 Tá vindo a cura mesmo não, jogo? Gente boa, hein? Que fedor. Cê tá bem? Tô. Mas antes, isso aqui teria me matado. Vamos ao mesmo tempo, tá? Tá. Pode deixar. Pensa. Mateu. Sorte. Fica aqui. Tchau. 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 Meu Deus, essa parte. É o que eu vou fazer aqui, mano. Vou meter de fazer até uma granada-flash. Por que que nos novos Resident Evil A Capcom bota Espingarda E nos antigos era Escopeta Por que que eles decidiram mudar o nome assim? Vai vir um Regenerator aqui, mano Nossa, vou ter que resolver outro bagulho daquele? Sério? Fala isso não Ah não, é só ativar A saia de direito, caramba, mano Tá de sacanagem, amigão Aí, ó, e aí? Como é que faz isso aqui? Como é que resolve essa merda? Ah, mano, ah, jogo Caraca, véi Aí, ó, não perdi nesta bosta Ah, que preguiça, mano Já era Boa, parabéns Caraca, que chato, meu irmão Inimigo infinito bagulho Matei dois Depois vem mais dois Ah, para, mano Porra, chatão, cara Sério Fico puto, véi Regenerado Regenerado chatão também Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Não para nunca Aê, acerta o ferro mesmo Idioto Não Ashley, droga Mas como é que o bicho vai com sede ao pote, véi? Ah, pera aí, mano Meu Deus, cara Que raiva, véi Tá maluco, mano Muito chato, velho Ah, entendi, jogo Entendi Ele virou essa merda, jogo Se liga Aê, iu Aê, idiota Boa, idiotão Vão de mira do caramba Não Ah, mano Que raiva, véi Opa Eu morreu, véi Meu Deus, véi Caraca Que raiva, mano Não Não me toca Eu tenho Eu tenho Mano Caraca Que raiva, véi Mano Eu não tô soando Eu tô morrendo de raiva, véi Mano Acontece isso tudo Aí no final, mano Cara, no final Eu vou dar um tiro pra acertar E a arma tá descarregada, meu irmão É ou não é pra acontecer isso, véi Mano Caralho Meu Deus, mano Na moral, cara E a desgrama do Regener8 ainda vira aquela merda, véi Ai, meu Deus Ashley podia sair daquela merda e fazer alguma coisa, né Mano Que parte merda É sério, mano Caraca, mano Meu Deus do céu, meu irmão O quê? O quê? Mano Cara Qual é o jogo? Por que Não dá pra combinar com esse, meu filho? Entendi Cara, o que que foi isso, véi? O que que foi isso, mano? Meu Deus Chega Subiu Chega Eu fiquei vermelho De raiva, véi Chegou O olho tá doendo, mano Bagulho chato, véi Eu vou ter que resolver essa merda de novo Olha só Eu vou ter que vermelho Ah, que puzzlezinho merda, viu? Ah, não, faltou um, mano, ae, nossa, mano, ae, 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 a de uma vez por todas? Não. Boas vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Obrigado. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Boa sorte, estranho. Vai ser isso, então? Eu vou vender esse aqui, que eu acho que não vou usar, não. Um belo negócio. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Esse trabalho é que... Boas viagens. Leon! Leon! Olha. E o elevador? Se pudéssemos dar um jeito nessa parede... Eu dei Rage naquela parte, imagina aqui. Estão ligados, né? O que é que parte é essa? Uma bola de demolição? Eu consigo. É o que ensinam para a criançada hoje em dia? Não, não é? Não ouviu falar de autêsona? Volta! Eu cuido deles. 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 Há relatos que parecem. Ser um cadáver estranho. Vagando por aí. Provavelmente resultado de algum experimento imoral. Alguém pode acabar com o seu sofrimento. E dar fim a sua existência patética? Não. Aí ó. O atalho. Olha o tanto que eu pularia. Se eu fizesse o skip do portão. A coberto. A coberto. É. Bandai. Tem uma boss fight na frente. A gente trabalha bem juntos. Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria a gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças. Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça. Deve enfatizar o uso de extrema cautela ao manusear os depósitos de âmbar que estavam abaixo do castelo. Trabalhe com o máximo de respeito e obediência. É imprescindível não perturbar o sono do corpo sagrado. Deve ser disso que o Luiz estava falando. O âmbar. Estimado Lord Saddler. Tenho o prazer de informar notícias maravilhosas. A produção da espécie superior de Las Plagues está oficialmente em andamento. Se tudo sair conforme planejado, tenho a certeza de que vamos alcançar nosso objetivo final. A Plague realmente é um organismo magnífico. Ela é capaz de viver em qualquer vertebrado. Seja humano, cachorro ou até corvos. Não há outro parasita igual no planeta. A espécie superior é especialmente impressionante, já que consegue se assimilar com o hospedeiro sem causar nenhum dano ao cérebro. Ninguém consegue resistir à força do domínio do Lord Saddler. Pelo contrário, quem resistiria após conhecer a felicidade absoluta que acompanha a ausência do livre-arbítrio? Só a prova viva disso, como eu era ignorante. Em alguns dias eu terei terminado a administração da Plaga. A todos os pesquisadores de alto nível e então eles também saberão. Quando o plano do Lord Saddler estiver concluído, todo mundo saberá. Anabel Garcia Escudeiro, chefe de pesquisa. Anabel que estava na nota do passado? Ué! Era pra ter um minério aqui, mano. Aqui, ó. Minério de cristal. Proste-se. Eis o nosso corpo sagrado. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. As placas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou o Oswald Saddler. O porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos. Por que recusam a... Agora, abandone-se, meu amor. Obedeça ao... Obedeça aos nós do senhor. Não! Não! Para! Doce menina, não resista. Não! Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará sua... Penitência. Criança. Não precisa ter medo. Entregue o seu corpo... E se liberte de todo o medo. Não! Não, não! 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 E aí E aí a série se o canalha eu vejo esse canalha eu vou me pôr isso desenvolvimento de defesa Como solicitado, o redesenvolvimento da ilha já está em andamento. Armas e outros equipamentos de defesa foram posicionados para proteção contra qualquer intruso forasteiro. Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante. Essas defesas não aguentarão a longo prazo, mas devem durar até o fim do nosso plano. E quando concluir, estaremos muito mais perto do nosso objetivo final de dominação mundial. Ninguém conseguirá resistir ao nosso poder. Jack Krause Ok Vai ter uma boss fight agora, porém vai ficar o próximo episódio. Infelizmente, o próximo episódio é o último, tá? Então, essa boss fight e o zeramento vai ficar para o próximo episódio. Eu queria fazer esse boss nesse episódio, né? Daí no próximo episódio seria só o último boss. Só que vai ter que ficar os dois, porque já está um tempo bom de vídeo já, mano. Se eu alongar, vai ficar muito longo o vídeo. Eu decidi matar ele aqui, né? Operação Javier Poucas pessoas já ouviram esse nome, mesmo nos postos mais altos do governo americano. E compreensivelmente, a operação nunca foi revelada ao público. Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada. O motivo era desumano demais. Tudo começou em 2002, quando uma pequena unidade das forças especiais dos Estados Unidos foi enviada para se infiltrar em uma área da América do Sul. Sua missão era acabar com os quartéis de drogas. Quartéis de drogas e a operação toda levou alguns anos para ser preparada e apenas soldados de elite foram escolhidos para participar. Não sei se a missão fracassou ou teve êxito, mas sei do destino dos soldados de elite depois que tudo acabou. Aparentemente, a unidade inteira foi exterminada, exceto o oficial comandante Major Krause, né, provavelmente. E não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos. Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada. Bastaria um único helicóptero, mas, por algum motivo, o exército não agiu. Aboace de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes. Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época, mas, já que tudo foi acobertado, nunca sabemos a verdade. Só tenho certeza de uma coisa. O governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem, jovens corajosos que dedicaram sua vida a proteger o seu país. Quero expor esse crime, não por ser minha responsabilidade como repórter, mas por ser meu dever como americano. Observação 1. Este documento trata da Operação Javier e foi escrita por uma jornalista americana chamada... Ninguém sabe, né? Observação 2. Este artigo nunca será publicado. A situação com... Ninguém sabe, já foi resolvida. Foto do Leon. Tô esperando. Você já deve saber quem é o próximo boss, né? Era passando esse episódio, cara. Rápido de Ashley Graham. Fase 1. Saia do campus com o alvo. Acompanhe o alvo como de costume até iniciar a fase 2. Deve haver mais 3 pessoas dentro do veículo, incluindo o Becker. A unidade de Able seguirá atrás de você em um veículo separado. Continue dirigindo em sua rota habitual. Fase 2. Pare o veículo alegando ter problemas com o motor. Transfira o alvo para o veículo de Able. Fase 3. A unidade de Able mudará o trajeto. Domine e imobilize o alvo. Coloque o alvo em um container grande. Fase 4. A unidade de Becker criará uma distração. A unidade de Henry infiltrará até o banco de dados da investigação e desativará a sua rede. Fase 5. Reúna-se no ponto K9 e transfira a carga para o navio. K9? Parabéns por chegar até aqui, recruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Regado pelo sangue de gerações por centenas de anos. É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás. Parabéns por centenas de anos. Um dos instintos estranhos. Um dos instintos estranhos. Oh, de boas vingas. Ah, pago um bom preço nisso aí. e colocando os pingos nos é assim que tem que ser vai ser isso então e quando você já sabe né o básico padrão eu não sei na verdade eu acho que eu vou comprar eu não vou ter dinheiro né lixo ou luxo não faz diferença já o preço vai dar não a mão e ele vem de alguma arma cá e oi 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 eu compro o que for errou muito bem como posso ajudar literalmente ferrou escolha intrigante no bom sentido e na sabia que você escolheria isso é um belo negócio oi 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 e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é isso, né? Porque depois do Krause não vai ter muita coisa mais. Aí tem uma partezinha ali e depois praticamente final. Por isso que eu vendi tanta coisa assim pra abrir mão de tanta coisa por uma Rocket Launch, né? Tá, duas curas, ok. Uma granada pesada ainda. Minhas armas eu não vendi, né? Agora o rifle sem a mira fica assim, ó. Aliás, eu acho mais da hora assim, né? É mais rápido. Agora a Red Niner ficou de novo daquele jeito, né? Tremedeira total. Mas enfim, mano. O episódio já tá longo. Senão eu mataria esse boss agora mesmo. Mas a boss fight demora um pouco. Então, no próximo episódio a gente vai derrotar o boss. Prosseguir e zerar o jogo. Praticamente só tem mais isso. Então, eu espero vocês aí no próximo episódio, tá? Episódio especial, episódio final. Duas boss fights em um episódio. Então, até o próximo episódio. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal se você é novo. Compartilhe o vídeo pra ajudar. E eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau.